Tô só pensando em você, não sei o que falar Acho que me apaixona, mas não era pra rolar É que eu prefiro o Gucci, por isso vou me afastar Eu não quero te ferir, não quero te machucar Da mim não te trai, vou ter que sair fora E o problema é que a putaria me adota E nas lembranças pra sempre eu vou te guardar Porque minha meta é reembrançar Pronta que o da BS não relaciona, mas é certo ele te pegar Mas é certo ele te pegar E bronta que o da BS não relaciona, mas é certo ele te pegar Mas é certo ele te pegar E bronta que o da BS não relaciona, mas é certo ele te pegar Mas é certo ele te pegar Mas é certo ele te pegar Mas pra mim não te trai, vou ter que sair fora Mas pra mim não te trai, vou ter que sair fora E o problema é que a putaria me adota E nas lembranças pra sempre eu vou te guardar Porque minha meta é embrasar Bota aqui o da BS não relacionar Essa é ter ele te pegar E bota aqui o máximo início não relacionar Essa é ter ele te pegar E bota aqui o da BS não relacionar Essa é ter ele te pegar Essa é ter ele te pegar Tchau, tchau